Oi gente, e aí? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, fisicamente não tão bom, mas isso a gente conversa em um outro vídeo. Estamos aqui para falar o porquê que eu ainda não fui para o Canadá com meu esposo. E se você quer saber, então fica aí que eu te conto logo após a vinheta. Tai, você casou. Por que você ainda continua aqui no Brasil? Por que você ainda não foi para o Canadá? Por que você ainda não está com seu esposo? O que aconteceu? O teu casamento não foi válido? Ai, meus amores. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo. Para a gente conversar um pouco sobre o porquê que eu ainda não fui para o Canadá. Por que eu ainda permaneço aqui no Brasil. Se vocês ouvirem um barulhinho aí no fundo do vídeo, é o meu ventilador que está ligado. Eu moro no Amazonas e aqui está muito quente hoje. E como a Thaia aqui não tem o ar-condicionado ainda, o jeito é usar o ventilador. Então, já vão me perdoando se eu ouvir um barulhinho aí no vídeo, tá bom? Então, bora lá. Meus amores, com a credibilidade que eu e meu esposo ganhamos ao publicar, ao tornar público a nossa história, a gente ganhou muita visibilidade. Então, é normal que as pessoas que me seguem, as pessoas que acompanham a minha história, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que gostam do meu marido, é normal que se sintam curiosos, curiosas, em querer saber algo sobre nós, sobre o nosso relacionamento. Então, como eu falei, né? Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O meu casamento é válido, sim, tá bom, galera? Graças a Deus, está tudo válido. A gente casou conforme a lei do Brasil exige. Casamento com estrangeiro, a gente casou tudo certinho, tudo bonitinho. Não tem mais volta, não sei se um dos dois pedir o divórcio. Eu creio que isso não vai acontecer em nome do Senhor, mas é isso aí. Está tudo certinho, o casamento. Mas o porquê que eu ainda estou aqui no Brasil? Entrar no Canadá não é fácil. O Canadá tem muitas burocracias, tem a lei deles, tem o regulamento deles. O Canadá tem 70 e poucos vistos, se eu não estou enganada. Então, para cada visto tem que ter um perfil. Eu tentei entrar no Canadá em 2017 como turista. Eu não consegui, eu tive o visto negado. Então, foi aí que o meu, até então, namorado na época e hoje marido, ele veio para o Brasil. E se entrar como turista no Canadá já é difícil, então você imagina você aplicar para entrar como um residente permanente. É muita coisa e come muito dinheiro. Eu estou entrando como residente permanente no Canadá. Vou entrar, ainda não estou lá, vou entrar através do meu esposo. Então, como eu vou entrar através do meu esposo, não é necessário que eu saiba falar inglês fluentemente e nem francês fluentemente. O Canadá é beníngue e o meu marido mora na província francesa. Então, não é necessário que eu saiba falar fluentemente ambos os idiomas. E é ele que vai se responsabilizar por mim perante o governo canadense, se eu não me engano, durante dois ou três anos, que ele vai ser o meu esposo. Então, ele tem que comprovar para o governo que ele tem como se manter lá, tem como me manter com alimentação, vestimenta, transporte, saúde. Ele tem que comprovar para o governo que ele tem como me manter e que eu não vou precisar da ajuda do governo canadense para nada. Então, é por isso que a gente, é por isso que eu ainda estou aqui no Brasil, porque tudo isso requer muito dinheiro, gente, muito dinheiro mesmo. E a gente é um casal jovem, eu tenho 24 anos de idade apenas, meu esposo tem 27. Eu, de patrimônio, eu não tenho nada no meu nome, não tenho carro, não tenho casa, não tenho apartamento. E meu esposo já tem alguns meios materiais no nome dele, mas eu não tenho. Então, mas mesmo assim, a gente é um casal jovem, no entanto que ele está morando ainda com os pais dele, para a gente salvar mais dinheiro ainda. Outra coisa que eu quero falar também é esquecer essa ideia de que todo estrangeiro é rico. É lógico que lá eles ganham mais, o governo reconhece o trabalho do seu funcionário, mas assim como eles ganham, eles gastam também, porque o custo de vida é alto, pelo que o meu esposo me passa. Então, a gente precisa salvar muito dinheiro para a gente dar início ao processo de imigração. A gente tem uma história de 4 anos, durante esses 4 anos a gente teve visto negado, ele teve que vir para o Brasil, a gente noivou, ele teve que retornar para o Brasil de novo, a gente casou. Então, viagens não são de graças, então para tudo isso tem um custo, tem um gasto. E o nosso casamento, como eu falei, a gente casou no padrão, que o governo do Canadá quer, porque a gente se conheceu pela internet, então a gente precisa comprovar que o nosso relacionamento é verídico, que é verdadeiro. Então, eu vou entrar como PR, vou iniciar um processo de PR, que é o residente permanente, então a gente precisa se encaixar no padrão. Foi por isso que a gente casou, a gente teve um casamento com gasto muito elevado, porque a gente precisa comprovar a veracidade do nosso relacionamento, em fotos, em extratos bancários. Vamos supor, se ele me envia dinheiro, eu vou ter que ter todos os comprovantes. Então é isso, gente, eu ainda permaneço aqui no Brasil, porque a gente não nada em dinheiro, então a gente tem que ir por passo, passo a passo, saindo de uma dívida e entrando na outra, salvando dinheiro para entrar em uma outra dívida, né? E assim a gente vai, é lógico que se a gente tivesse uma graninha ali de reserva mesmo, sobrando, a gente já estaria dado, já teria dado entrada num processo de imigração, talvez já estaria na metade desse processo, mas como a gente não está com o dinheiro sobrando, no entanto que a gente ganhou passagens aéreas, eu ganhei, né? Particularmente esse presente foi mais direcionado a mim, passagens aéreas para o Canadá, porque os meus sogros queriam que eu passasse o Natal desse ano lá com eles, né? Natal de 2019. Mas como eu falei para o meu esposo, não, a gente vai esperar mais um pouco, a gente vai usar esse presente que a gente ganhou já para aplicar no processo de imigração, porque a gente não está com o dinheiro sobrando, então eu não vejo lógica em tentar ir como turista, vamos supor, se eu tentasse ir como turista de novo e fosse aprovada, eu teria que entrar, ir lá, passar uns 15 a 20 dias e voltar para o Brasil de novo. E outra coisa, gente, eu sou muito orgulhosa, como eu tive um visto negado lá atrás, para mim é questão de honra entrar no Canadá pela porta da frente, sabe? Eu não quero usar de má fé em tentar entrar como turista e já ficar lá dentro do país e já dar início ao processo de imigração usando o visto de turismo. Não quero isso, gente, eu sou muito orgulhosa, então eu prefiro aguentar aqui a saudade, está apertando, está machucando, está doendo, está, está demais. Lógico que eu quero estar perto do meu marido, mas eu também quero fazer tudo certinho, eu quero entrar no Canadá pela porta da frente, eu quero entrar legalizada, com todos os documentos legais, eu não cometi nenhum crime no meu país, não vai ser no país dos outros que eu vou cometer, então eu sou muito orgulhosa nisso aí, tá bom? Muito orgulhosa mesmo. É tipo que, poxa, Canadá, você não me aceitou lá em 2017, eu fui honesta com vocês, eu ia e ia voltar, mas eu entendo ele, gente, é muita gente querendo entrar e lógico que eles não vão saber quem está com boa intenção, quem está com má, mas para mim já é uma questão de honra, sabe? De entrar lá pela porta da frente e é isso, eu ainda não fui para o Canadá porque a gente está salvando dinheiro para a gente dar início ao processo de imigração. A gente vai parte por parte, entrar no Canadá não é fácil, não é só você comprar uma passagem e go, go to Canadá, não é assim. Você precisa de um visto, então dependendo do que você for fazer lá, você tem que tirar um visto para aquilo que você for fazer, turismo, estudo, trabalho. No meu caso é o residente permanente, o PR. Então é um processo que é um visto caro, é um visto um pouco salgado, então a gente está indo devagar. Eu estou dançando conforme a música do Canadá e eu acho que assim tem que ser, né? A gente tem que respeitar a lei, a lei do país, da onde a gente está querendo ir, querendo visitar, querendo morar, estudar. A gente tem que visitar, a gente tem que respeitar a lei deles, tem que dançar conforme a música deles lá. Eu não vejo problema nenhum nisso porque eu não serei uma bandida, não estou pagando o meu esposo para entrar lá, não estou com pressa. Eu casei com um homem, eu casei por amor e não casei com o país dele, não casei por interesse, não casei só para entrar no Canadá. Isso para mim é tão útil, sabe? Mas é isso aí, gente. Ainda estou no Brasil porque a gente está salvando dinheiro para a gente dar início ao processo de migração. E quando a gente finalizar isso, eu volto aqui e eu dou essa notícia, tá bom? Ah, e vocês lembram do começo do vídeo que eu falei que eu não estava bem fisicamente e tal? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre um acidente que aconteceu comigo esses dias agora, então eu estou passando por um processo de saúde um pouco grave, algo que está me preocupando, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. O vídeo foi esse, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Venha fazer parte da minha família, tá bom? Da família aqui do YouTube. Aperte o sininho da notificação para que a cada vídeo novo que eu porte aqui você receba em primeira mão. E é isso. Eu vou deixar aqui o link das minhas redes sociais. Me sigam no Instagram também, tá bom? Lá eu conto coisas que eu não falo na página e nem aqui no YouTube. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.